Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós estamos aqui com o Mavic 3T, sim, o Mavic 3 Thermal. Eu sou o João Grisosti e você é a pessoa incrível que está aqui para mais um conhecimento. Gente, nós estamos aqui hoje para analisar aqui tudo o que vem dentro dessa caixa padrão do Mavic 3T, dentro desse kit. Eu já dei uma configurada aqui do jeito que eu prefiro. A caixa foi disponibilizada para a gente por uma empresa, o kit todo. Então, não quer dizer que é o kit padrão e não quer dizer que é o kit que você pode ter. Ele tem algumas outras dispositivas que você pode comprar à parte e acoplar ao drone e a gente vai ver isso tudo aqui junto. Agora, vamos abrir a caixa e vamos conhecendo aqui. Seja bem-vindo e vamos lá. Bom, então a gente está aqui com a caixa do Mavic 3T, sem muita enrolação. Nossa, pesadinho, cara. Pesadinho o kit aqui. A gente vai abrir aqui para vocês. Vamos descobrir tudo o que tem dentro. Vamos explorar o kit inteiro. Bom, pessoal. Aqui, você vê a caixa toda. Então, aqui a gente tem o espaço onde ficam os carregadores. É o carregador superpotente dele aqui, que tem muitos watts de potência. É um supercharger, carrega bem rápido. Aqui é onde a gente coloca os hubs das baterias. Então, a gente tem os hubs, o carregador. Aqui dentro fica as fontes e os cabos USB, onde eu deixo. Mas aqui, pessoal, eu não estou deixando essa capa aqui. Essa capa aqui, ela fica bem nesse local aqui. Só que ficou muito ressaltado. Então, eu não estou deixando junto ali. Porque não está cabendo, tá? Então, eu estou deixando fora. O que é essa capa aqui? Você consegue colocar bem aqui o RTK, que é um extra, um equipamento extra que você pode comprar para acoplar em cima da aeronave e ter maior acurácia, precisão geoespacial durante suas operações. E aqui em cima, a gente tem um alto-falante que você pode mandar mensagens para o drone e ele transferir isso aqui para o alto-falante. Então, eu não estou deixando aqui acoplado, tá? Porque estava faltando espaço, estava ficando muito fofo aqui com tudo isso de coisas carregadores aqui embaixo. Aqui nós temos espaço para várias baterias. Então, a gente consegue enfileirar aqui uma, duas, três, quatro, cinco baterias. Do lado de cá, a sexta bateria. Mais uma dentro do drone, sete. Não recomendo que você fique transportando bateria dentro do drone, mas é uma recomendação pessoal, tá? Não há nada assim muito específico e muito conhecido no mundo dos drones que diga que você não pode estar transportando dentro do drone, que você não pode guardar dentro do drone. Então, armazenar a bateria, por exemplo, vou colocar na prateleira, vou colocar em algum lugar e deixar lá. Mas, se você preparou o kit hoje, estou indo para o campo trabalhar, coloquei a bateria dentro do drone e levei até lá, não há nada que proíba a gente de fazer isso. Agora, o que a gente não pode é deixar acoplado dentro do drone, porque daí isso vai atrapalhar ali a gestão de carga que a controladora da bateria faz e tudo mais, por estar conectado o tempo todo. Então, ela entende que ela pode descarregar ou carregar a qualquer momento. Então, tem uma questão de você não deixar a bateria dentro do drone constantemente. Mas, fazer um transporte daqui para ali, não tem problema nenhum. Mas, eu sempre prezo de não deixar, por medo pessoal mesmo, tá pessoal? Aqui do lado de cá, pessoal, a gente tem o controle colocado. Olha que legal, eles já fizeram de um jeito que você pode deixar com os pinos, com os sticks. Então, o stick está colocado aqui, não foi necessário removê-lo para inserir. O controle fica todo aqui. Esse aqui já é o modelo RC Pro, já é essa versão aqui com tela. Tem o lugar aqui atrás para você guardar os sticks também, tá? Aqui já está montado os sticks e você pode estar guardando com eles aqui. Deixa eu colocar aqui do lado. Nós temos aqui a aeronave. Ela fica envolta dessa travinha em cima aqui, ó. Tá? E talvez seja para travar as hélices ali. Ou a aeronave de ficar rampando também. Em alguma bacada que você tiver no carro, né? Ela não estar arremessando a aeronave para cima. Então, isso daqui fica aqui. Travando a aeronave. E aí, acaba que não vai deixar a aeronave ficar fazendo assim dentro da caixa. Vou tirar aqui. E a gente tira a aeronave. Agora, a aeronave que está meio chatinho de remover daqui, tá? Não está muito legal assim, ó. A forma de tirar. Eu, geralmente, pego aqui na frente. Pego aqui no fundo. E eu vou tirando assim, ó. Pelas beiradas. Pela frente e por trás. Aí, removi. É uma aeronave muito cara, né, cara? A gente não pode estar vacilando, fazendo qualquer coisa com ela. Galera, dando uma pausinha aqui rapidinho no vídeo. Só para falar dos patrocinadores que tornaram esse vídeo possível. Primeiro deles, as nossas camisetas com a temática de drone, tá? Nós teremos várias coleções. Essa coleção que eu estou usando aqui, por exemplo. Vão ter três camisetas para ela, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante, pedi. Mas você também pode deixar a sua ideia para as nossas camisetas. Fala assim, João. Faz aí uma com a seguinte frase. Eu consegui te desenhar as que a gente mais gostar. Nós iremos produzir dentro de uma coleção dos usuários, tá bom? E deixaremos lá para vocês adquirirem também. E pessoal, nós temos também o nosso curso online, né? A nossa galera ali. O nosso treinamento. Onde nós disponibilizamos desde a pilotagem básica, intermediária, avançada. A parte de 360 e tour virtual. A parte de 3D. Processamento e mapeamento de mapas. Nós temos também a parte de edição de vídeo. A parte de mercado. Para ensinar você a cobrar. Quanto que cobra? Como é que é? Como é que funciona? Temos bastidores dos trabalhos que nós fazemos. Temos a parte que você acompanha eu pilotando na tela ali. E comentando durante o voo. Tem muita coisa lá dentro, cara. Realmente tem muita aula. E eu convido vocês a entrarem aqui no link. E dar uma olhadinha. Vai que você cai para cá. Para dentro do treinamento. Onde nós temos mais de 100 alunos já. Por último e não menos importante. A Skytech que está conosco nessa aventura aqui do canal. E de tudo que nós temos produzido. A Skytech pessoal. Ela vende desde drones convencionais. Como um Avata, um Mavic. Até drones da linha Agras. Que são os drones da agricultura. Que são de pulverização. Então eles tem toda a gama de drones. Todos os produtos DJI. Fora muitos outros gadgets tecnológicos que você pode encontrar por lá. Então antes de sair pesquisando o preço na internet. Fala com o pessoal da Skytech. Para ver como é que está o preço. Porque você vai se impressionar. Eu garanto. E fora isso. Eles também tem a parte de manutenção. E eles são autorizados da DJI para fazer isso. Então a oficina tem várias pessoas trabalhando. E eles estão autorizados diretamente. Tanto para a venda. Quanto para a parte de manutenção da linha Agras. E outros drones. Então recomendo que vocês. Dê esse voto de confiança. Entra lá e conversa com a galera a respeito disso. Então venda e manutenção do seu drone. Beleza? Terminados os anúncios. Antes de hoje. Voltamos ao nosso conteúdo. Até mais. Então está aqui pessoal. O Mavic 3T. Que é um drone da linha Enterprise. Da DJI. Tem o mesmo tamanho que o Mavic 3. E as outras versões do Mavic 3. Porém com uma diferencinha. Bem grande aqui. Que é. Essa parte de cima aqui. A gente tem agora. Uma portinha USB. Que você pode estar abrindo aqui. E aqui vai ser o local. Onde a gente conecta. O RTK. Ou aquele alto-falante. Que a gente coloca. Agora ele já tem a luz de estrobo. Colocada aqui. O tempo todo. No Mavic 2 Enterprise Duo. Que era. A versão anterior desse aqui. Só que não. Do Mavic 3. Do Mavic 2. A luz de estrobo era opcional. Então você tinha a opção. De colocar o estrobo. O RTK. E o alto-falante. Aqui o estrobo já fica na aeronave. E a gente consegue colocar aqui o RTK. Ou o alto-falante nessa portinha. E parafusar nessas laterais aqui. Então fica bem aqui assim. Não vem mais nessa versão aqui. Aquela capa. Que no Mavic 3 vinha. Se vocês quiserem ter até um unboxing. Lá no YouTube que eu fiz do Mavic 3. Vinha um cabresto. Uma espécie de cabresto que a gente colocava aqui. E travava né. A gente travava aqui embaixo. As hélices. Tudo bonitinho. Não tem mais tá. Essa versão aqui veio com as hélices soltas mesmo. Que eu acho que é um retrocesso. Porque era algo bom. Você ter essa proteção das hélices aqui travando. E aqui na frente. Né. Essa. Essa trava da câmera aqui. Também não gostei tá. Achei bem ruimzinha assim. Porque muda muito o formato do tamanho da câmera. E eles colocaram esse plástico aqui. Que cara de verdade. É muito. Muito chatinho de encaixar. Não gostei muito não tá. Mas tá aí. Essa aqui é a aeronave. Então pessoal. Isso é o que veio. Fora isso. Vai vir os cabos né. De energia né. Obviamente. Cabo USB. Cabo de energia. Tudo certinho. O manual. Então essas são as coisas que veio aqui no nosso kit. Do Mavic 3T. O Mavic Thermal. E nesse vídeo aqui. Era mais pra mostrar isso pra vocês. Mostrar tudo que tá vindo nesse kit. O kit padrão tá. Você pode tá alterando. Você pode tá comprando. Aqui tem muita bateria. Então o dono do drone. Já adquiriu outras baterias. O kit padrão não vem com tudo isso de bateria. Obviamente. Mas mostrando aqui um pouquinho da caixa. Do layout. De tudo que vem. Pra gente poder evoluir os conteúdos aqui. E entender outras. Outras utilidades desse drone. Outras coisas que a gente pode tá fazendo com ele. Tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o João Grisost. E esse é o Mavic 3T. A versão termal do Mavic 3. Da linha Enterprise da DJI. A gente vai ficando por aqui. E a gente se vê nas próximas aulas. Em nome de Jesus. Tchau.